Agora as informações do Red Bull Bragantino que recebe o Santo André amanhã pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Angelito Neto traz os detalhes. Boa tarde Angelito, manda a bucha aí meu filho, soca a bucha. Fala Batista, um forte abraço para você também. Vamos falar do caso envolvendo o zagueiro Natan do Bragantino. O departamento médico afastou o zagueiro por alterações cardiovasculares. O zagueiro que já está aí há duas rodadas sem participar do elenco principal. A última aparição do Natan foi contra o Botafogo, que inclusive ele acabou marcando um gol de cabeça aos 41 minutos da etapa inicial, ajudando o Bragantino naquela vitória dentro de casa. Mas essa situação envolvendo o atleta Natan não foi o primeiro dentro do Bragantino. Já teve um caso envolvendo o atacante Ítalo, que também teve alterações cardiovasculares. Mas o médico do Bragantino acabou explicando a situação do Natan e qual a diferença entre Ítalo e Natan. São situações distintas. O que a gente tem que entender é que cada avaliação não são todas iguais, os diagnósticos são diferentes. Então o Ítalo tinha um diagnóstico, ele foi afastado e foi reavaliado depois de um tempo, que isso foi necessário e são situações distintas. O Natan, por que não foi tomada a decisão inicialmente? Porque do ponto de vista cardiológico, não tinha necessidade de vetar o atleta naquele momento. O que entende-se é que era uma alteração que é condizente com alguns atletas de alta performance apresentam essas alterações. Tanto é que a alteração que foi apresentada agora, que nós observamos agora, é diferente da inicial. Então deixa claro isso. Os parâmetros da avaliação inicial, alguns parâmetros melhoraram, mas surgiu uma nova alteração que difere da anterior, que fez com que nós tomássemos essa decisão. Então deixa claro, da primeira avaliação, entender, colocar as palavras. Nós temos que tomar cuidado com as palavras. Então não é um problema, é uma alteração que alguns atletas apresentam em virtude de treino, em virtude da atividade que eles exercem. Então deixar claro que não é um problema. Ele pode se tornar um problema e por isso a gente estava acompanhando esse processo. Bom, está aí então a palavra do médico do Bragantino, Thiago Miyazato, falando da situação do zagueiro Natan, que deve ficar pelo menos 60 dias afastado dos treinos. Depois uma nova avaliação. Vai fazer bastante falta no jogo de amanhã contra o Santo André pelas quartas de final. Não vai não, Batista? Tá.